Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Kizze e você está no Decorando Itaú. Bora fazer um kit farmacinha usando uma lata e um potinho? Também tintas chalk paint, rótulos impressos, uma tira de EVA texturizado e chatons autocolante. Eu vou começar aqui com a lata e o potinho plástico. Inicialmente, eu vou dar uma lixada na tampa da latinha e também no pote. É importante lixar a tampa e o pote porque eles são de plástico e o plástico é mais difícil de aderir. Eu não estou lixando a lata também porque a tampa é a parte que vai ser mais usada, digamos assim. A gente vai tirar, vai colocar, então ela precisa ser lixada para aderir bem a tinta. E agora é só passar um paninho. E também lixe o pote, todo ele. E preparo para receber a tinta limpando bem. Agora, eu vou começar a pintura. Vou usar a tinta chalk paint na cor Urban. E começo pintando com um pincel. Pinto toda ela com um pincel. E agora eu vou alisar com um rolinho para tirar todas as marcas. Pinto também na parte de baixo. Aliso. E agora eu também vou pintar o potinho da mesma maneira. Primeiro com um pincel e depois com um rolinho de tinta. E eu optei por pintar ele com a tampa porque assim eu já preservo ali a parte que não deve ser pintada, que é a da rosca. E ficou assim depois de duas demãos de tinta. Olha que cor linda é essa. Agora eu vou pintar a tampa na cor preta. Também com a tinta chalk paint. Vou pintando primeiramente com um pincel. E depois eu vou alisar com o rolinho. Pinto em cima e também na parte das laterais. Depois de duas demãos e uma camada de verniz spray, ficou assim. Agora é hora de decorar com os rótulos que eu imprimi numa impressora jata de tinta. Vou colocar primeiro o rótulo no pote menor, passo cola no rótulo, centralizo bem e colo no potinho. Acertando bem direitinho para que fique alinhado. Agora eu coloco um pouco de cola por cima dele, do rótulo. E vou passando o pincel. Isso faz com que a impressão fique bem mais brilhosa, bem mais definida. E agora eu vou passar aqui na lata a cola. Ao invés de passar no rótulo, aqui eu vou passar na lata. É outra maneira de colar. Coloco o rótulo, acerto bem, centralizo direitinho e é só esticar com o dedo mesmo. E fazer o mesmo processo de selar ali o rótulo com a cola. O que ajuda na preservação e também dá um brilho bem bonito. Ficaram assim, olha que lindas. Agora eu vou dar aquele efeito envelhecido, desgastado de pintura. Com a tinta chalk paint preta na base da latinha e também na parte de cima. Dando leves batidinhas com uma esponja. Repito ali o processo na parte de cima. E vai ficar bem bonito. Dá aquele aspecto de lata envelhecida, sabe? Até porque o rótulo é vintage. Olha que bacana que ficou. Vou fazer a mesma coisa no potinho menor. Dou umas batidinhas na parte de baixo. E faço o mesmo na parte de cima. Olha que legal. Ficou bem bonito. Bem envelhecido. Agora é hora de colar essa alça na tampinha. Dessa forma aqui. Eu coloco um pouco de cola universal em cada ponta da tirinha ali de EVA. Coloco ali sobre a tampinha. Seguro por um tempo até que cole. E ficou assim. Olha que bonita. Essa alça é só decorativa. Mas ela fica um charme. Agora eu vou colar esses chatons prateados. Para dar aquela impressão de que é um rebite. Desse jeito. Olha que lindo. E ficou assim a nossa lata de remédios. Muito linda e bem útil. Agora é só organizar todos os seus medicamentos. Esse pote menor eu vou usar para carregar na bolsa alguns remédios. Então eu corto ali um pedaço da cartela. Para ter sempre a mão os remédios que a gente mais usa. Então é só colocar ali. Fechar. E já está pronto para a gente colocar ali na nossa bolsa. E carregar para tudo quanto é lugar. Nunca mais vão ser pegos desprevenidos. Na lata maior eu vou colocar os remédios que a gente tem em casa. E assim fica tudo muito bem organizado. E também bem preservado. Eu adorei esse projeto. Olha que bonito. Ficou uma graça. E está aí o resultado do nosso kit farmacinha pronto. Me conta o que você achou. Se gosta desse estilo vintage, retrô, esses rótulos antigos. Eu acho eles um charme. E acho que para o projeto ficou muito bacana. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu te agradeço de coração. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.